O que foi a primeira fase, né? Todo fechado, não querendo tanto jogo, em questão de desempenho. O que você destaca hoje? Mel, pode ser assim ou pode tirar? É assim mesmo? Mel, boa noite, boa noite a todos. Agradecer a presença de grande parte dos nossos torcedores. Ainda tem um outro que não entendeu o contexto ainda, mas agradecer grande parte dos torcedores que até o final empurraram, que entenderam a dificuldade do jogo, um jogo decisivo e a equipe deles, eu não vou ficar falando muito da equipe deles, porque não cabe a mim, eu só acho que o jogo precisa ser jogado, só isso. Dentro de táticas, estratégias, se vai defender, se vai agir, mas jogar o jogo. Ter mais bola em jogo, algumas quedas, enfim, isso dificulta demais, assim, o que é uma estratégia, mas não é uma estratégia que eu admiro, que eu concordo, mas também não cabe a mim, eu tenho que cuidar do meu quintal aqui. Falar sobre desempenho, eu queria falar sobre esse histórico que a gente está conseguindo construir, desde o ano passado até agora, conseguimos uma sequência brutal para nós, em relação a viagens, jogamos quatro jogos fora de casa, quatro jogos decisivos, mais um jogo sem tomar gol, uma sequência de dez jogos entre empates e vitórias, sem perder jogo, consolidado. Não acredito que a gente é brilhante, acredito que a gente é um time de muito trabalho, de muito esforço, que estamos num caminho de crescimento e, ao mesmo tempo, precisamos ressaltar os resultados. Por isso que eu falei do começo de alguns torcedores em especial, são bem poucos, assim, mas respeito ali com aquilo que está sendo construído. O desempenho do jogo hoje, achei que a gente poderia, a gente descobriu alguns caminhos ali, teremos que ter insistido em alguns caminhos para conseguir finalizar mais, para conseguir entrar mais na área, como foi o jogo do primeiro turno aqui. Mas tem que ressaltar, como eu ressaltei essa sequência, os resultados que a gente vinha trazendo, então, pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil e, mais uma vez, na semifinal do Campeonato Estadual, que, como primeiro objetivo, é um objetivo já realizado e cumprido. Aí, agora, a gente vai medir força com uma grande equipe, um primeiro jogo aqui dentro de casa, e, como foi lá na Arena, que a gente conseguiu ter uma ótima postura, mais uma vez, a gente confia que a gente tem capacidade de fazer dois grandes jogos e, aí sim, se a gente for merecedor, a gente poder pleitear e estar na final. Mas eu queria ressaltar, não só performance, e, frisando, não somos brilhantes ainda, mas somos extremamente competitivos. Então, isso tem que ser ressaltado. E os resultados, que, geralmente, é o que é mais cobrado. A gente está dando bastante resultado. Nas cinco competições que a gente disputou, só a Copa do Brasil do ano passado, a gente não conseguiu atingir o objetivo. Então, mais uma vez, a parabéns pela minha equipe. E feliz, feliz por... O Iporto é um cara muito trabalhador, o Pira conseguiu entrar muito bem. Então, eu cito alguns nomes porque a gente é uma equipe que tem mais de 11 e que é muito unida. Isso, mais uma vez, é um ponto muito forte nosso. Sofrido com o cara do operário. É com o cara do operário, com certeza. Mas a minha pergunta é para você, Guanais, me permite fazer duas rapidamente. Eu queria que você nos contasse, contasse para o torcedor, como foi esse período teu, você, Rafael Guanais, pensando em como montar o time para todos esses jogos, esses 6 mil quilômetros rodados, quatro jogos fora de casa e para esse jogo de hoje, duas mudanças, quantas noites perdidas, enfim, queria que você contasse para nós como foi esse período. E se puder analisar o adversário, já sábado aqui no Gervano Brilha, primeiro confronto, assim, enfim. Eu durmo pouco e trabalho muito, Dudu. Graças a Deus. Isso... Não tem nenhum elogio que eu possa receber maior do que o elogio de ser trabalhador, de ser um cara que batalha e planta boas sementes. Aí, se eu sou inteligente, bom treinador, essas outras coisas, se entendo do jogo, não entendo, isso não me atrai, mas eu sou muito trabalhador. Eu e minha equipe, a gente trabalha muito, jogadores também. Então, são muitas decisões para tomar, para que a gente possa tentar antever cenários e ter a concepção que a gente não controla quase nada. Só que a gente tem que estar pronto para definir. Então, por exemplo, o Cássio teve uma situação que precisou nem ser relacionado hoje. E ele estava... Uma das possibilidades de início era sair sem volante. Era sair Diniz, Neto e Cássio. Porque eu já sabia que o time deles ia ficar muito baixo. Então, eu queria ter mais meias no campo para que a gente pudesse ter mais última bola e mais entrada na área da equipe deles. Perdemos o Cássio. No aquecimento, o Guilherme Azevedo também teve um problema. O Garcia, na antevéspera do jogo, teve uma lesão. Então, isso em decorrência de viagem, de desgaste. Então, o que é o importante que a gente norteia aqui a equipe? Treinar uma equipe que tem 30 e tantos jogadores. E que, em alguns momentos, a gente vai precisar de determinados deles. E eles sabem disso, porque eles são tratados com muito respeito da mesma forma. Então, independente daquilo que são os planos, Dudu, confiar na equipe, confiar nos jogadores que, independente de quem vai estar ali no primeiro momento ou de quem vai estar no foco ali, e nem todos vão bem em todos os jogos, nem assim mesmo, mas a gente saber que conta com a equipe. E de saber que eles confiam nos planos que a gente acaba traçando. Então, é algo recíproco. Então, fica à vontade para tomar essas decisões, ao mesmo tempo conseguir fazer uma gestão transparente e justa, coerente com eles. Em relação ao Atlético, agora mudou com o Kuka. Então, já é um outro jogo. Já deu para ver um pouco no jogo ontem, que o Kuka já mexeu nas ideias, mexeu na escalação, independente do placar e etc., mas uma forma de jogar diferente do Osório. Então, é um novo jogo. Eu acredito que jogar o primeiro jogo em casa é o fator que a gente tem que estar muito, todos nós aqui, pedir para o nosso torcedor também, positividade, criar um ambiente e uma atmosfera de empenho, para que a gente possa tentar alguma vantagem aqui dentro de casa, porque a gente sabe que fechar o jogo lá vai ser difícil. Então, a gente precisa fazer um grandíssimo jogo aqui dentro de casa. O foco agora é a gente conseguir descansar um pouquinho, porque a batida foi puxada, mas graças a Deus, como eu falei na pergunta da Mel, a gente conseguiu trazer os resultados para casa. É um time extremamente difícil, top 5, top 8 da Série A, disputa campeonatos sul-americanos. Então, a gente quer que as diferenças que existem fora do campo, a gente consiga diminuir dentro do campo com muito esforço e com muita paixão também daquilo que a gente possa ser capacitado para fazer dois grandes jogos. Então, fazer um grande primeiro jogo é muito importante. Então, a gente está muito focado nisso. Sebastião Neto, uma boa dourada. Boa noite, Boa noite, Boa noite aos colegas. Parabéns pela classificação. Boa noite, a gente até conversava com os jogadores na saída do gramado, que foi um jogo muito tenso, dentro e fora de campo. Pela maneira como o Azulis veio e tal. Claro que é um jogo de mata-mata, sempre se espera isso. Mas, na sua opinião, e até a gente percebeu a irritação do banco, da torcida, o antijogo do Azulis foi excessivo, talvez mais até do que se esperava, com 10 minutos, os goleiros fazendo seira, enfim. Queria que você falasse um pouquinho desse clima de tensão e, se possível, até emendar a discussão do Gilson Kleiner. Eu queria confirmar isso com você, porque uma pessoa que estava próxima ali falou que uma das coisas que você disse para o Kleiner ali na discussão foi que você não veio aqui para jogar futebol, está fazendo antijogo. Queria confirmar se você disse isso mesmo para o Kleiner e foi essa discussão. Disse. Eu errei na minha atitude. Eu estava fazendo um jogo tentando estar calmo ali, porque é por causa da tensão toda e não passar... Nada negativo para a equipe e sempre que tem uma atitude nesse sentido, ela é ruim. Então, eu estou errado e mereci a expulsão. E uma das coisas que eu falei foi isso mesmo, porque o Felipe Augusto tinha feito a primeira falta e ele reclamou que era a quinta falta tentando mexer com o arbitragem. Eu falei para ele que põe o time para jogar, para ter mais jogo. São estratégias. Eu realmente não esperava porque eles não fizeram isso nos dois outros jogos. você ter uma proposta de esperar para contra-atacar e isso faz parte do jogo. Em alguns momentos é uma boa estratégia. A gente, inclusive, depois que a gente fez o primeiro gol contra o Villa, eu não pedi isso, mas o próprio Villa nos colocou a gente um pouco embaixo. A gente não conseguia ficar com a bola. Então, o segundo gol acaba saindo mesmo de um contra-ataque. Essa é uma estratégia de jogo, faz parte de um modelo de jogo. Isso está tudo certo. isso acontece. Eu acredito que as equipes precisam fazer, precisam ter ferramentas, mas quedas excessivas, bola passando, muito tempo. Então, eu falei, mas estou errado e peço desculpas pela minha atitude de ir até ele, mas com certeza uma das coisas que eu falei foi isso. Reclamei, falei com o Xavier também dentro do campo, vamos jogar o que tiver, o resultado que merecer, que acontecer ali. o Asus tem que bater, a gente tem que enaltecer a campanha que eles fizeram nesse estadual. Hoje, a gente tinha essa responsabilidade, a responsabilidade era nossa de passar. Então, a gente tinha que cumprir com isso. Então, não tinha nada a perder, tentar jogar talvez. Mas essa é a minha visão, como eu falei, não tenho que falar nada da equipe deles, peço desculpas ao Clena, peço desculpas à nossa torcida também, à arbitragem, etc. e eu errei. Mas uma das coisas que eu falei foi isso mesmo. Professor Banais, Matheus do Cavalo Carrica, primeiramente, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação para a semifinal, de novo, segunda vez. Eu sempre comento métricas com o senhor, e hoje não tem como comentar métricas, porque porcentagem, eles ficaram muito mais porcentagem no chão do que jogando. O que eu queria conversar com o senhor, professor, é sobre a próxima partida que está contra o Atlético, que vai ser um jogo jogado, realmente, não vai ser um jogo de um time só, e também para você se puder chamar o torcedor para o Germano Krieger para fazer a festa e para empurrar o time para ir para a Curitiba, meio que quase classificado, né, professor? Você está sendo, eu gostei, você está sendo, está sendo positivo, cara? Está sendo positivo, se a gente ganhar aqui, a gente está quase classificado, isso é um grande sonho. Esse é, vamos jogar dois jogos, bem jogando. O que que me, olha só esse raciocínio, eles ganharam muito tempo em tudo, certo? A bola ficou parada há muito tempo, tem acréscimo em todo momento, aí a gente faz o gol, e aí tem 14 minutos de acréscimo. Quem foi o penalizado na história? Um tempo que eles ganharam e a gente faz o gol, a gente quer acabar o jogo rápido, entendeu? Então precisa, não é só dar acréscimo, não, precisa disciplinar, precisa dar cartão, precisa coibir, só o tempo, não basta. É porque, é um desrespeito, inclusive, ao torcedor. E o que aconteceu hoje? Uma hora o Rafa foi atingido, lá caiu no chão, a torcida aplaudiu. Então aí a gente começa a ver o jogo numa esfera diferente. Então, para mim foi totalmente errado a forma como, a quantidade de acréscimos no fim, não necessariamente é benéfico para a equipe que vai estar ganhando. Porque no final das contas, os 14 minutos para nós foram péssimos. Então, coibir aquilo. Não sei, o jogo fica muito tempo parado, Matheus, a gente fica difícil de calcular, por exemplo, posse, mas a gente teve mais posse que ele em três jogos e nos três jogos nós fizemos dois gols. Então é extremamente difícil. Então determinadas métricas nesse tipo de jogo não importam. Importa a quantidade de finalização e de onde a gente está conseguindo finalizar. Finalizamos 17, né, Cezinho? no primeiro jogo contra eles aqui finalizamos 24. Muita gente nas imediações da área. Então as finalizações geralmente não são finalizações limpas. Ainda assim, eu lembro de algumas do Neto. Talvez é do Ronaldo mais claro depois do gol, enfim. E o jogo contra o Atlético do nosso torcedor, a importância do nosso torcedor, a importância do Germano, a importância do Germano Krieger para o operário. Ele é gigantesca. É gigantesca. o estado anímico é muito importante para o desempenho do jogador. A gente se sentir que a gente vai jogar fora de casa a gente é xingado pelos torcedores adversários. O Dudu geralmente está lá e ele vê. Aqui dentro de casa a única coisa que eu queria pedir é apoio só. Incondicional. Entendeu? Porque, como eu falei, a gente não é brilhante, mas nós estamos trazendo resultado para o operário. Então dá uma força para nós, cara. Por favor. Não só em número, mas em relação ao ambiente. O ambiente. Aquilo que a Trem Fantasma fez ali de apoiar o tempo todo. Que seja 360 graus disso, de bastante apoio, de positividade. De positividade. Aí depois, se não foi bom, geralmente quando não ganha não é bom. Aí sim, a gente tem que ficar calado, etc. Mas não só em número, em quantidade. A gente encheu o Germano e encheu o Germano de uma forma muito positiva que a gente precisa demais do apoio de vocês.